Olá pessoal, aqui quem fala é o vereador Napoleão Dionísio, estou vindo aqui apurar uma denúncia que me passaram que tem um trator da Secretaria de Agricultura trabalhando aqui na chácara do tio do prefeito então como me passaram aqui essa denúncia eu vim averiguar os fatos para ver se realmente tem fundamento hoje são 28 de janeiro e eu vim aqui ver para a gente averiguar e ver se tem fundamento mesmo realmente acabei de constatar aqui chegando o trator está ali da Secretaria de Agricultura está lá a chácara do tio do prefeito, o matador então assim eu acho uma falta de respeito com a população lagoense porque a gente tem que zelar pelo patrimônio público e aí a gente tentar averiguar o porquê que esse trator está aqui né nós vamos tentar averiguar os fatos, o porquê que esse trator está trabalhando aqui hoje e vou estar fazendo aqui a denúncia, fazendo o boletim de ocorrência para a gente averiguar esse fato então ali pessoal, ali é o trator da Secretaria de Agricultura viu está ali o matador e o trator está ali gradeando realmente constatado e averiguado, denúncia e procede hoje são 13 vim aqui na chácara aqui do tio do prefeito para ver ele dar uma denúncia para ver o trator do município trabalhando aqui o trator da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento com a grade trabalhando na fazenda do tio do prefeito aqui é onde foi gradeado gradeou a chácara inteira hoje são 13 de fevereiro lá tem outro trator trabalhando do que fazenda do seu trabalho aqui é o trator da Secretaria de Agropecuária